Olá, aqui nessa imagem você está vendo um outro efeito das trocas de calor. Você tem aqui um piso, um pavimento, de uma estrada, de uma rua, completamente rachado. O que é isso daqui? É o efeito da dilatação térmica. Lembre-se que nós já estudamos que quando um corpo troca calor com o outro, ele pode variar sua temperatura e também, eventualmente, mudar de estado físico. Agora a gente vai falar também da dilatação térmica, consiste em alterações de tamanho, vou escrever aqui, alterações de tamanho, ou seja, de volume, motivado por variação de temperatura, por isso dilatação térmica. Mudou a temperatura do corpo, ele muda de tamanho também. E nós vamos estudar aqui o caso mais comum, onde quando um corpo é aquecido, ele aumenta o seu volume, e quando ele é resfriado, ele reduz o seu volume, ok? Então vamos adiante. Nós temos aqui um modelinho simplificado que explica microscopicamente como a dilatação acontece e por que essas variações de tamanho são percebidas. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o corpo, numa situação inicial que a gente vai chamar de corpo frio. O que significa o corpo frio? É quando ele tem uma temperatura baixa comparada com uma outra temperatura. Nesse caso, os seus átomos vibram, mas vibram com baixa intensidade, eles não vibram tão intensamente assim. Se esse corpo passar por um aquecimento, o que a gente deve imaginar é que lá dentro desse corpo, os seus átomos estão vibrando mais intensamente. Como a vibração era menos intensa, agora é mais intensa, automaticamente os átomos, moléculas ou partículas que compõem esse corpo passam a ocupar mais espaço. E com isso, o corpo quente vai aumentar de tamanho de forma visível externamente no mundo macroscópico, porque a sua temperatura está maior. Nem sempre essa dilatação, esse aumento de tamanho é tão visível assim, mas é possível de ser medido e ser identificado. É importante deixar claro também outra coisa. Toda dilatação está associada sempre à mudança de volume nas três dimensões do corpo, comprimento, largura e altura. Agora, em alguns casos, a gente pode, por exemplo, desprezar uma das medidas, porque a sua dilatação é muito pequena comparada às outras duas. E a gente tem a dilatação que a gente chama de superficial. Ou desprezar duas medidas, porque uma delas é mais significativa do que as demais. Então a gente tem a aproximação chamada de dilatação linear. Mas é importante saber que, na verdade, toda dilatação é sempre volumétrica. Vamos falar aqui da primeira aproximação chamada de dilatação linear. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma temperatura θ0, uma barra cujo comprimento inicial vale L0. E aí essa barra é posta a aquecer em contato com uma fonte quente, sua temperatura aumenta para θ, θ maior do que θ0. E aí ela passa a apresentar um comprimento L, onde L é maior do que L0. Observe que é uma diferença de tamanho aqui, que para simplificar a gente está desenhando só de um lado. Na verdade a barra aumenta para os dois lados. Essa diferença de tamanho é o que a gente vai chamar de ΔL ou dilatação. Experimentalmente, observa-se que a dilatação ΔL, ela depende do comprimento inicial diretamente. Quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação. Ela depende do material que é identificado por uma constante chamada α, que a gente já fala dela daqui a pouco. E depende do tamanho do aquecimento que você quer dar. Se você quer aquecer mais, a dilatação deve ser maior. Se você aquece menos, a dilatação é menor. Esse α que aparece aqui, ele identifica a substância que compõe essa barra e diz para a gente se é um material que dilata com facilidade ou não. Ele é chamado de coeficiente linear de dilatação. Coeficiente linear de dilatação térmica. E em função das unidades que a gente utiliza aqui, a unidade da constante α, do coeficiente linear de dilatação, é grau Celsius a menos 1. Professor, esse termômetro do lado, o que tem a ver? Esse termômetro aqui do lado é um exemplo de aplicação da dilatação linear. Você tem aqui o bulbo do termômetro, que entra em contato com o que se quer medir. O mercúrio que está aqui dentro dilata. E embora seja uma dilatação de volume, a dilatação para as laterais é mínima e a dilatação na altura aqui é mais visível. Então a gente pode dizer que na verdade esse mercúrio está se dilatando somente nesse comprimento. E a gente sabe que quanto mais dilata, mais sobe maior a temperatura. Quanto mais desce, mais esfriou menor a temperatura. Um exemplo de aplicação de dilatação linear. Nós podemos também representar a dilatação linear graficamente. A gente pode fazer assim, se a gente pegar a equação da dilatação, ΔL igual a L₀ αΔθ, a gente pode reescrever essa equação assim. Quem é o ΔL? L menos L₀, que é igual a L₀ αΔθ. Se eu despachar esse L₀ para esse lado, essa equação fica escrita assim, L igual a L₀ mais L₀ αΔθ. Bom, L₀ é fixo, que é o comprimento inicial, α é fixo, que é a constante que identifica o material. Então, do ponto de vista algébrico, essa equação aqui representa uma função do primeiro grau. Portanto, a hora que a gente representar no eixo vertical o comprimento L e no eixo horizontal a variação de temperatura ΔΦ, esse gráfico vai ficar com esse aspecto. A barra começa com o comprimento L₀ e ela vai crescendo linearmente à medida que a temperatura avança. A inclinação dessa reta está associada exatamente a esse produto L₀ α. Ou seja, a gente pode dizer que o coeficiente angular dessa reta equivale a esse produto L₀ α. Isso quer dizer que quanto maior a inclinação, maior esse produto. Quanto menor a inclinação, menor esse produto. Nós podemos, inclusive, aproveitar essa representação gráfica para diferenciar duas situações. Imagina que você tem um gráfico aqui, comprimento L, variação de temperatura ΔΦ, e nesse gráfico você tem essa reta aqui, A, associada a um corpo A, e a gente tem aqui essa reta B, associada a um corpo B, mas ambas começam com o mesmo comprimento L₀. Bom, a inclinação da reta A é maior que a inclinação da reta B. A inclinação está associada ao produto L₀ α. Então, a gente pode escrever que o produto L₀ α para a barra A é maior que o produto L₀ α para a barra B. Como ambas têm o mesmo comprimento L₀, a gente consegue descobrir rapidamente que o αA é maior que o αB. O que faz um certo sentido, porque com uma inclinação maior, a gente percebe que para o mesmo aquecimento, a barra A dilata mais que a barra B. Uma outra situação interessante é quando você tem, por exemplo, aqui o comprimento L, que é a variação de temperatura ΔΦ, só que agora você tem uma barra A representada dessa forma, esse aqui é o comprimento inicial L₀A, e uma barra B representada dessa forma, e aqui você tem o comprimento L₀B. Aqui as duas barras têm comprimentos diferentes inicialmente, só que as retas geradas aqui na construção desse gráfico são paralelas. O que significa isso? Que a diferença entre as barras é sempre a mesma. Se a diferença é sempre a mesma, é porque a dilatação da barra A é igualzinha à dilatação da A barra B. E a partir daqui a gente pode tirar outras relações importantes, ok? Uma aplicação interessante da dilatação linear são as chamadas lâminas bimetálicas, que tem várias aplicações em dispositivos de segurança, alarmes, sensores, etc. Então o que nós temos aqui? Inicialmente nós temos uma barra bimetálica formada por duas barras individuais A e B de metais diferentes. Quando é resfriada, a barra curva para baixo. O que significa isso? As duas lâminas contraíram. Quem contraiu mais? A barra que fica para dentro, que é a B. A barra que fica para fora está mais longa, ela contraiu menos. Quando é aquecida, curva ao contrário. Quando é aquecida, elas se alongam. Quem alongou mais? A barra que está por fora, que é a barra B. A que está por dentro alongou menos, é a barra A. Observe que a barra B contrai mais, fica por dentro, e ela alonga mais, fica por fora. O que nós podemos concluir daqui? Que o coeficiente de dilatação da barra B é maior que o coeficiente de dilatação da barra A. Portanto, ela contrai mais quando esfriada e alonga mais quando é aquecida. Ok? E esse efeito do funcionamento da lâmina bimetálica é exatamente esse que você está vendo nesse vídeo que eu coloquei agora para você aí. Tá bom? Até mais!